Enfim, chegamos na nossa décima e última aula aqui do mini curso de pintura em tela. Roda a vinheta! E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nessa aula a gente vai pintar esse P amarelo para a gente finalizar a nossa tela que a gente veio pintando aqui no decorrer dessas aulas, tá ok? Se você não me conhece e não sabe o que está acontecendo, esse é o mini curso de pintura em tela. Essa é a última aula, todas as aulas estão aqui na descrição. Se você quiser acompanhar a gente desde o início, a primeira aula é sobre as escolhas dos materiais, economizando ao máximo. A segunda aula é sobre passar o desenho para a tela. E da terceira aula para cá a gente vem pintando essa tela aqui. Se você quiser fazer só essa aula, é só continuar nesse vídeo. Eu só tenho dois avisos rápidos para fazer aqui antes da gente iniciar. E no final dessa aula eu explico com mais calma. O primeiro é se você quiser me enviar a foto da sua tela que você pintou aqui no decorrer do curso para que eu avalie e te dê alguma dica, alguma coisa do tipo, eu vou te explicar no final desse vídeo como você pode me enviar. E a segunda dica é que se você quiser se aprofundar ainda mais em pintura, eu tenho um curso completo de pintura de paisagem, onde você vai aprender muita coisa, inclusive pintar essa tela, essa tela, essa tela. E de bônus também vai aprender a pintar essa tela. Inclusive, se você é aluno do meu curso de pintura, essa tela aqui que eu mostrei por último, ela vai estar disponível para você, as aulas delas vão estar disponíveis para você 30 dias após a compra. Se já tem mais de 30 dias, pode ir lá na sua área de membros que vai ter as aulas delas já disponíveis para você poder pintar, tá ok? Bom, eu falei que eu não sabia se a gente ia fazer esse IP em uma ou duas aulas. Eu resolvi fazer tudo nessa aula mesmo, tá ok? Então, vamos lá. Então, chegamos aqui na hora de pintar o nosso IP amarelo, que vai estar aqui. Já já vou aproximar aqui para a gente ver melhor. Olha só para vocês verem como ficou a nossa tela até agora. Então, vamos iniciar aqui o IP. Aqui está o desenho com o meu. Vocês já tiraram um print desse desenho lá na segunda aula. Se você não viu a segunda aula, assista ela aqui, por favor. Está na descrição dessa aula aqui, em todas as outras aulas. Aqui no meu, eu vou tentar repetir esse desenho que eu fiz aqui. Vou tentar repetir ele aqui. Talvez o meu saia um pouco diferente do que vocês tiraram o print lá, porque eu já cobri praticamente tudo aqui com a pintura do fundo aqui. Então, pode ser que eu faça um pouquinho diferente, mas não vai mudar muita coisa assim, não vai atrapalhar não, tá bom? Bom, então vamos lá. Vou aproximar aqui, só da parte aqui que vai ficar o IP, para a gente poder começar ele. Vamos lá. Para pintar esse IP aqui, a gente vai fazer da seguinte forma. A gente vai fazer parecido com o que foi aquela outra árvore ali que a gente pintou. A gente vai fazer de uma forma mais tridimensional, vamos dizer assim, que a gente vai fazer um elemento do fundo, um elemento do meio, um elemento aqui mais próximo, para dar essa sensação de profundidade aqui dentro da copa da árvore. Do mesmo jeito que foi nessa arvorezinha, a gente vai fazer as cores da sombra, o tronco com as galhas aqui do IP, e depois a luz. Vocês sabem que eu costumo detalhar demais as minhas pinturas, detalhar muito mesmo, e que isso acaba demorando muito às vezes, e acaba que algumas pessoas, como ainda não tem tanto costume com a pintura, pode até estranhar um pouco no início. Aqui eu não vou detalhar tanto, mas eu vou fazer de uma forma aquela... como se eu pegasse tudo o que eu ia fazer aqui, e deixasse ele de uma forma mais fácil de ser absorvido. Então, por isso que eu separei em três etapas as árvores, porque às vezes eu faço ela em mais etapas ainda, depende, entendeu? Mas, o que eu quero dizer com isso, é que dessa forma que parece ser muito simples, ela é muito efetiva, ela tem um resultado muito bom, e você não precisa gastar tanto tempo com detalhes no início ainda, tá? Mas, depois, se você quiser detalhar melhor ainda, você pode. Uma coisa que eu costumo fazer na situação como essa aqui, principalmente em telas muito grandes, é não pintar o IP todo de uma vez, por exemplo, ou uma árvore que seja. Eu pinto uma parte que seja a sombra, ou um pouco da luz, e talvez um tronco ou não. Em outra camada, quando já estiver tudo seco, eu faço o tronco, se eu não estiver feito ainda, e depois eu faço a luz. E, às vezes, eu espero mais uma camada para fazer mais um pouco de luz. Só que, igual eu falei, é um processo demorado. E aqui, a gente quer que você comece a pintar. Não que você, às vezes, desanime, porque achar um pouco demorado demais o processo. Pintura óleo, ela é uma pintura que você tem que fazer com mais calma, é mais demorada, mas traz um resultado muito bom. É muito bonito você olhar a sua tela quando ela fica pronta. E hoje, no final dessa aula, vocês vão ver, essa tela aqui pronta, vocês vão ver o resultado, beleza? Bom, eu estou falando demais aqui já, vamos começar então. Olha só, vocês estão vendo aqui na minha paleta, que eu estou com o branco de titânio, o amarelo de cádmio, o magenta, o azul ultramar, e o sombra queimada. Não estou com o azul fiteloceanina aqui, porque a gente não vai precisar dele. O azul ultramar está aqui, só para me ajudar a fazer o preto cromático, que eu vou usar aqui na sombra do tronco, aqui, na parte da sombra do tronco. Está ok? Por onde a gente vai iniciar isso aqui? A gente vai iniciar então pela cor da sombra das flores do IP aqui. Esse IP amarelo, ele tem umas sombras um pouco ali para o lado, um alaranjado ou um amarronzado, vamos dizer assim. Então a gente vai fazer essa cor aqui agora. Vamos lá. Vou pegar aqui. O amarelo vai ser a cor que eu vou usar para me dar a base aqui, do que eu preciso fazer. Vou pegar um pouco de magenta. Um toquezinho de sombra queimada. Mais um pouquinho de sombra queimada. Vou pegar um pouquinho mais de magenta. Eu quero que fique um alaranjado. escuro. E não muito intenso. Olha só. Eu vou colocar mais tinta aqui, porque essa mistura vai ser pouco para a parte que a gente vai usar. Então para não faltar, vamos fazer um pouquinho mais. Coloquei mais amarelo, coloquei mais magenta. Já já eu coloco mais sombra queimada. Vou colocar um pouquinho mais de magenta aqui. Tem que escurecer mais. Tem que fazer uma sombra boa para esse amarelo aqui, que vai ser a luz. Colocar um pouquinho de sombra queimada aqui. Estou colocando pouco mesmo, viu? Sombra queimada. Agora a gente vai fazer a cor para o tronco desse IP. Eu vou fazer o que então para fazer essa cor? Vou misturar azul tramar com sombra queimada para fazer. Vocês já sabem, né? Vocês que vêm acompanhando já sabem. Isso aqui é o preto cromático. A gente mistura azul tramar e sombra queimada. Olha aí. Temos o nosso preto cromático. Para fazer mais um pouco do tronco, a gente vai pegar aqui amarelo de cádmio. Sombra queimada. Um pouquinho aqui. Opa, peguei muito. Um pouquinho de magenta. Um pouquinho de branco. Deixa eu pegar mais magenta aqui. Ok. E para a luz, a gente vai usar amarelo ou amarelo e branco. Para a parte da luz. Vou tirar aqui meu adivinhaço para não atrapalhar. Como é que vai ser feito? Bom, pessoal. Como a nossa lista de pincéis, eu coloquei somente três. E nesse IP, provavelmente, a gente vai usar só esses dois. Se não, só um, talvez. Mas acho que a gente vai usar os dois. Seria bom aqui se a gente tivesse um pincel redondo, menor, para fazer essas folhas aqui. Essas flores do IP. Só que a gente não tem. Eu também não costumo no meu uso aqui usar nenhum pincel assim. Eu faço com os que eu tenho mesmo. A gente vai fazer com esses aqui, tá? Vai dar tudo certo também. Então, vamos lá. Vamos marcar um pouco aqui de onde vai essas folhas. Onde vai essas flores. Vou pegar aqui um pouco dessa cor. Ó, eu peguei com a lateral do pincel. Pode ver aqui. Eu peguei com a lateral do pincel, tá vendo? Um canto aqui. Bom, esse IP meu, ele vem mais ou menos nessa área aqui toda. Cadê meu desenho? Bom, esse IP meu, ele vem mais ou menos nessa sombra, nessa área aqui toda. Então, a sombra dele, tá bem aqui mais ou menos... Olha só, ela vem aqui, 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 aqui. Ele tá mais ou menos aqui assim, a sombra do meu IP. Vou dizer que ele vem aqui. Deixa eu ver aqui. Vai ter um pouco. Só tô marcando aqui onde é que vai a nossa copa do nosso IP. Um pouco aqui também. Pronto, isso aqui vai ajudar a gente. Só marquei aqui pra gente não se perder na hora de pintar. Isso aqui vai ajudar a saber onde é que está esse... Até onde vai as flores desse IP, tá bom? Então, vamos começar a fazer essa sombra, então, aqui. Com o pincel número 4. Olha só, eu bato nele de lado. Tem algumas partes aqui. Aqui mais embaixo, acho que eu vou até fazer um negócio aqui. Eu vou colocar mais escuro. Ficar mais sombra queimada aqui nessa cor e um pouquinho mais alisarinho. Colocar mais alisarinho. Eu sei que ficou um tipo de marrom, mas a gente... A gente pega aqui. Mistura os dois. E faz uma sombra legal. Posso jogar só um pouco do escuro no começo. Esses dois aqui misturados no começo e depois eu clarei um pouco. Principalmente áreas que tem mais flores dessas aqui juntas, aglomeradas. Se o pincel seu for muito largo ou se a tela for muito pequena, talvez seja interessante você utilizar o pincel filete para fazer isso daqui, tá? Deixa eu ir pegando aqui. Misturar os dois. Não preenche essa área toda, viu pessoal? Não preenche mesmo. E a gente só vai fazer flores em alguns locais. Vou fazer um teste aqui como é que fica fazer com o pincel filete. Pincel 00. Peguei bastante tinta no meu pincel. Olha, com o pincel 00, eu tenho mais controle do que eu estou fazendo. Olha aí. Se você quiser pegar o pincel 00, eu achei ele melhor aqui nesse pedacinho aqui do que o número 4. Então eu vou continuar com o pincel 00 agora. Fazer um pouco de sombra. É muito importante a gente deixar isso aqui vazado, ou seja, ver lá do outro lado. Porque aumenta muito a sensação de realidade, o efeito de realismo aqui. Você consegue perceber por trás das folhas do IP, a serra, o céu lá atrás. Eu sei que aqui está bem apagado ainda, mas isso aqui é só uma cor de base, uma cor da sombra mesmo aqui. Então o objetivo aqui é bem esse mesmo. Deixar as cores bem assim mesmo, escuras. Lá de cá tem mais sombra, posso fazer um pouquinho mais. Se a tinta sua estiver muito seca, você pode colocar um pouquinho de óleo de linhaça. Não vou colocar diretamente em cima da tinta, porque eu fiz pouca mistura. Eu vou fazer o que? Vou pegar uma gotinha aqui na minha paleta. Se você ficar com a sua paleta na mão, isso que eu acabei de fazer aqui não vai dar certo, porque vai escorrer. Então você mistura um pouquinho com a própria espátula em cima da tinta. Como a minha paleta está fixa aqui, eu vou fazer isso só para diluir um pouquinho. Eu não preciso diluir a tinta inteira. Você pode também separar um pouquinho da tinta. Você pode pegar um pouquinho da tinta, por exemplo, aqui. Separar, pegar um pouquinho daqui e mexer. Só que você pode pegar de dentro do potinho do óleo de linhaça, para não deixar em cima da paleta, para não escorrer. Tá? É só uma opção. Muito importante, pessoal, não deixar a linha reta em local nenhum aqui. Tá? Se trata de uma árvore. Não tem linha reta em árvores assim, tá? Nas folhas, não tem. Então, sempre dá um jeito de deixar isso aqui de um formato bem irregular. Seguindo alguma regra, alguma coisa que você quer seguir aqui, mas tem que ficar irregular desse jeito. Ok? Eu sei que parece um monte de mancha aqui flutuando, mas na hora que fazer sentido isso aqui, na hora que ficar pronto, vocês vão ver o tanto que vai ficar lindo esse P. Aliás, vocês já viram na thumbnail, na capinha do vídeo, mas a gente vê ele sendo construído, é sensacional. Vou fazer um pouco de sombra aqui também, que aqui vai ser uma parte... Ó, aqui realmente eu não tô fazendo a flor, tô deixando só um pouco manchado, porque eu vou vir fazer a flor com esse daqui, ó. Ah, outra coisa, não passa tinta demais, viu? A gente vai precisar de fazer alguns efeitos com o amarelo puro, e se tiver tinta demais aqui vai ficar atrapalhando o amarelo puro. Então, deixa a camada de tinta mais fina, vamos dizer assim, o filme de tinta mais fino, pra ajudar aqui exatamente nisso. Pessoal, aqui vocês podem fazer pinceladas em formato de... como se fosse um C deitado, assim, ó. Podem fazer, não precisa ser perfeito, sabe? Só prioriza um pouco isso. Deixar mais nesse formato, mas não precisa ser perfeito. Se a tinta estiver muito grossa, você coloca um pouquinho de óleo de linhaça, aí vai ajudar. Olha aí. E vai manchando assim, ó. Vai deixando alguns espaços. E sempre manchando com a tinta bem rala, tá bom? Do lado de cá, principalmente. Viu que passou muito em algum lugar, igual eu passei aqui. Pega um pouco, espalha pros outros lugares. Continua pegando, continua espalhando. Aqui também vou fazer alguns. Vou pegar um pouco dessa cor aqui mais escura. E aqui embaixo eu vou descer um pouquinho aqui na linha do... Da linha da pastagem ali, na linha do horizonte. Eu vou passar um pouco pra baixo aqui essas folhas do lado de cá. Acho que vai dar um efeito bom aqui. E aí? Vamos continuar. Vamos lá. Aqui dentro eu vou fazer alguns mais soltos. Igual esse aqui. Esse aqui. Posso fazer sombra em alguns aqui já. Ajudar também. Ele tá muito aberto pra cá. E pra cá ele não tá muito... Ele tá mais estreito. Então eu vou tentar equilibrar ele um pouco aqui. Aqui eu vou abrir um pouquinho pra cá. Ok. Tá. Parte da sombra a gente pode dizer que é isso. Daqui da camada de trás do tronco. Agora a gente vai fazer o tronco de fato. Vou limpar aqui meu pincel filete que a gente vai usar ele. Considerando que a nossa luz tá vindo nesse sentido. Que esse tronco, como ele pega um pouco de luz. Porque essas flores aqui dão espaço pra luz passar e pegar nele. A gente vai fazer ele uma cor bem escura, mas com alguns pontos aqui de luz, tá? Então como é que seria isso? Eu posso começar pela cor escura e fazer a luz ou posso começar com a cor mais clara e escurecer. Eu vou começar por essa cor mais clara aqui e escurecer o que não for luz aqui. Olha só. O tronco tá aqui, certo? Eu vou passar aqui no meio do tronco. E pra fazer as galhas aqui... Bom, eu vou fazer só um pouco de luz aqui. Um pouquinho de luz aqui. Eu não vou fazer as galhas todas com luz. E aqui... Tá ok. E a partir daqui eu vou fazer agora com preto cromático. Preto cromático, se precisar, sombra queimada em alguma parte. Vamos lá. Meu preto cromático tá aqui. Peguei com o pincel 00. Vou fazer aqui, ó. Agora eu vou desenhar o tronco de fato, né? Vou escurecer até encostar aqui no... Nessa parte aqui mais clara. Quando eles encostam, pra não ficar muito cinza, eu posso pegar um pouquinho de sombra queimada aqui, ó. Às vezes até misturar aqui em cima com o pincel sujo também de preto. E aí vim aqui passar, ó. Entre eles. Tá ok? Aqui nessa parte, eu vou pegar um pouco de preto cromático, sombra queimada. Um pouquinho de óleo de linhaça aqui também. E vou passar aqui na frente. Eu sei que aqui é de onde vem a luz, tá? Não sei disso, talvez você está achando estranho eu estar fazendo preto daí também. Porque aqui naquela arvorezinha eu fiz luz do lado de cá. Aqui já já eu explico o que eu estou fazendo. Por que eu estou fazendo isso? Pronto. Seguinte. Tudo que está aqui atrás é muito claro. Tudo que está atrás dessa árvore é muito claro. Já atrás dessas aqui, estava tudo muito escuro. Então, como eu fiz uma luz na esquerda, ela ficou destacada em relação ao fundo. Se eu trouxesse uma cor clara aqui, poderia ser que ela não se destacasse. Não dessa sensação que ela está aqui mais próxima. Então, quando eu faço o lado de cá mais estreito, também na cor escura, me traz essa sensação. Mas aqui eu ainda vou levar um pouco de luz aqui nessa lateral para deixar essa parte preta aqui ainda mais um pouco mais estreita. Mas é essa a sensação que eu quero criar com esse quadro. Separar esse pé do fundo aqui, no caso. Nessa parte. Eu vou escurecer um pouquinho, não vou deixar ela acabar reto. Vou fazer uma curvinha aqui. Aqui também. Tá ok. Agora aqui eu estou bagando o preto cromático com óleo de linhaça. Vou colocar um pouco de sombra queimada. Vou colocar um pouco dessa cor mais clara. Vai ficar um preto cromático mais claro um pouco. Ou um marrom meio acinzentado, vamos chamar assim. E com essa cor eu vou fazer as galhas que estão aqui mais fininhas. Eu poderia usar o preto total, poderia, mas como essas galhas, se a gente fosse olhada de perto, ela teria sombra e luz igual esse tronco aqui, e a gente não tem como desenhar tão pequeno, a gente pega uma cor não tão escura para fazer. Casos e casos, tá pessoal? Tem situações que eu vou usar uma cor mais escura, tem situações que eu vou usar uma cor mais clara. Eu estou falando aqui o que vale para essa situação em específico. Olha só, é bom a gente fazer galho aqui para todas as partes que tem flores, tá? Não precisa levar um galhinho até em cada flor, mas assim, na direção que tem flores, é bom não estar passando algum galho. Para fazer sentido. Ok? Bom, como vocês estão vendo aqui eu fazendo esse galho, eu vou mostrar com mais calma. Olha só, primeiramente aqui está o preto cromático, né? Sombra queimada, e um pouquinho da cor da luz aqui para fazer uma cor meio média, vamos dizer assim. Por ter muito óleo de linhaça aqui, essa tinta ela está mais fácil de você trabalhar ela com esse pincel aqui, ó. E o que eu faço? Eu passo ele de um lado, passo ele de outro e tento deixar ele mais achatado. A ponta dele, vamos dizer que ela é toda assim, aí eu pego e passo tinta de um lado e do outro dele e fica assim, ó. Aí, com ele nessa posição aqui, eu tenho um lado que fica mais fino. E esse lado mais fino eu corro ele pela árvore fazendo as galhas mais finas. Isso dá muito certo. Toda hora eu preciso parar para pegar mais tinta aqui, tá? É desse jeito mesmo. Igual eu falei, não vou detalhar num nível absurdo, igual eu costumo detalhar, mas mesmo assim tem alguns detalhes que a gente não pode abrir mão de fazer. Agora eu passei ele aqui do lado daquela luz que eu fiz para o galho aqui e vou subir a partir desse lado aí. A partir desse lado aqui eu vou subir. Você pode seguir a mesma direção que eu, você pode ir na sua casa você mesmo definir que esse galho vai para cá, ou vem para cá, você escolhe. Se você quiser fazer igual eu estou fazendo, é só acompanhando. Essas sombras aqui, elas estão atrás desses galhos, tá? Então a gente pode passar todos os galhos aqui na frente. Algum caso ou outro, igual aqui por exemplo, que eu acho que eu não vou fazer isso aqui em cima, mas aqui embaixo eu vou fazer em praticamente todos os locais. Caso você esteja em dúvida de onde você pode fazer esses galhos com mais paciência, ainda mais devagar, em locais que você tem certeza que vai ficar vazado, que vai ser possível ver do outro lado, por exemplo. Vamos dizer que esse espaço aqui vai ser possível de conseguir ver quando eu fazer as flores amarelas aqui, o brilho da flor, você vai conseguir ver esse galho do outro lado. Então esse aqui, por exemplo, que eu estou fazendo agora. Então você pode vir aqui e caprichar um pouquinho mais nele, entendeu? Porque ele vai ficar visível. Os outros talvez fique um pedacinho invisível, outro pedacinho não visível. Aqui entra uma coisa muito importante aqui também, ó. Presta atenção na espessura que saem os galhos aqui, porque um galho pode começar aqui muito grosso e de repente ele ficar fino aqui. para isso, para ele poder ir ficando fino, a gente tem que ir tirando outros galhos a partir dele e levando para outros lugares. E aí eu posso ir deixando mais fino aqui. Ok? Aqui sai muito grosso, porque eu errei um pouco a pincelada. O que eu posso fazer para consertar isso aqui? Eu posso descer engrossando logo todo o resto dele. Aí, pronto. Ele começou a fazer mais sentido. Aqui eu posso puxar ele para cá para afinar um pouco. Puxar outro para cima, tentando afinar também. E pronto. Pegar mais aqui. Acho que eu vou fazer logo um pouco dessa cor que eu estou usando toda hora. Pegar um pouco de preto, um pouco de sombra e um pouco dessa cor aqui. Pegar logo um pouco de óleo de linhaça. Vou pegar aqui da minha própria espátula para ficar mais fácil. Esse daqui eu também vou puxar para cá. Olha só. Esse aqui eu vou passar por trás dele. Para deixar parecendo que ele está aqui na frente desse galho. Vamos para esse daqui agora. Posso passar alguns na frente, alguns lá por trás. Isso tudo vai criando um efeito bem legal. Aqui em cima a gente tem que tomar cuidado e fazer o menos possível, tá? Aqui na parte superior. Porque aqui vai ter muito amarelo. E sempre que o amarelo encostar nessa cor, ele vai perder muito da intensidade dele. Deixa eu começar a fazer para o lado de cá agora. Deixa eu ver aqui. Eu vou puxar desse daqui ainda. Aqui. 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 Agora vamos puxar esse daqui. Que a gente fez também um pouco de luz para ele. Posso começar ele um pouco grosso assim. Eu vou afinando ele agora porque aqui no meio dele eu vou tirar várias galhas a partir dele. Eu vou afinando ele aqui até chegar aqui, por exemplo. Aqui. 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 um pouquinho aqui. Pessoal, os galhos podem se cruzar aqui, tá? Tem as vezes que a pessoa fica em dúvida, porque numa realidade mesmo, tem vários galhos aqui, tem um na frente do outro, então, é uma coisa totalmente normal. Olha aí, vocês viram que eu tinha puxado ele um pouco mais grosso pela hora, e aqui já fez sentido, porque eu puxei vários galhos dele. Estou pegando aqui da minha espátula, por isso que vocês não conseguiram ver eu pegando. Deixa eu ver se é aqui um pouquinho. Vocês viram aqui que eu puxei um aqui, né? Vou pegar daqui que minha espátula está acabando a tinta. Bom, aqui eu ainda tenho vários galhos para puxar, então... Vou pegar daqui... Um... 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 Agora, pessoal, eu vou fazer um pouco de sombra aqui no tronco, em algumas partes dele, para deixar só algumas partes com luz. Agora aqui embaixo eu vou deixar praticamente tudo com luz. Mexi um pouco aqui mais. Tá bom. Deixa eu ver se eu quero fazer um pouco de luz nesse tronco ou não. Olha, acho que eu vou fazer um pouquinho de luz, vou até limpar o meu pincel aqui. Vou pegar um pouquinho de branco, vou colocar junto com essa cor aqui, talvez até um pouquinho de amarelo. Pronto, temos uma cor aqui de luz. Vou vir aqui do lado esquerdo em algumas partes e puxar um pouquinho aqui para a direita, assim, pegando mais perto aqui do lado esquerdo e puxar para a direita. Tá ok? Colocar mais um pouquinho aqui. Realmente deixar só uma linha preta bem fininha, separando isso aqui lá do fundo. Colocar um pouquinho aqui também. E aí já foi. Tá ok, pessoal. Então agora a gente vai fazer as flores amarelas, que no caso, essas aqui são amarelas, mas estão na sombra. Agora a gente vai fazer usando o amarelo de verdade. O que seria o ideal aqui, e é um conselho que eu dou para quem pode esperar. Espera secar para poder fazer essas flores amarelas. Vai ficar melhor. Eu vou entrar aqui agora com o amarelo, vou ver se vai dar certo com a tinta ainda fresca aqui, porque eu costumo esperar, mas vai demorar mais uma semana para o IVA ficar pronto. Se eu ver que está para ir legal, porque eu fiz uma camada de tinta bem fina, eu termino ele nessa aula mesmo. Se eu ver que não está ficando legal, espero secar, e a gente faz uma aula a mais. Mas a intenção é tentar terminar nessa aula. Então vamos lá. Mais uma vez eu vou limpar meu pincel. Pincel totalmente limpo. Eu quero o amarelo o mais puro que eu puder, então nem o medium eu vou misturar nele aqui agora. E o amarelo puro. Ó, tinha um pouquinho, uma sujeirinha aqui na tinta, vou até tirar aqui e vou pegar de novo o amarelo. Olha só, pessoal, amarelo puro. Por onde eu vou começar? Bom, pela parte mais alta aqui, que é a parte onde a luz está mais forte. Peguei aqui com o meu pincel filete, o amarelo puro. E vocês viram que a gente fez aqui tipo um ser deitado? A gente vai fazer agora invertido mais, tipo, dando prioridade para a parte de cima. Tá ok? Então vamos lá, vamos fazer bastante aqui. Agora a gente pode passar muita tinta, viu? A gente pode passar muita tinta, porque a gente quer cobrir bem aqui e o amarelo, para ele cobrir bem, a gente tem que passar muito dele. Olha aí. Sujou um pouquinho, limpa o pincel, pega mais tinta aqui amarela. limpa aqui de novo, pegar aqui mais tinta amarela, passando, fazendo a formato aqui daquelas flores de IP, mas na parte superior e principalmente onde tem o laranja embaixo. A parte principal onde tem esse laranja embaixo. E aí você deixa ele laranja sendo a sombra das suas flores do IP. Pincel sujou, você limpa ele aqui de novo, tira o excesso de tinta, vem cá, pega o amarelo puro e continua. Vamos fazer com muito cuidado. uma ou duas pinceladas praticamente você já tem que limpar aqui de novo que já vai manchando o amarelo. Talvez eu faça boa parte da luz e deixe um pouquinho só de luz para fazer na próxima camada. também é uma opção. A gente vai continuar fazendo aqui para ver o que é que dá certo aqui. Cuidado para não apoiar a mão em cima de onde está pintado aqui que está tinta fresca. para não apoiar a mão em cima. está vendo que aqui onde é que tem a outra cor ele não consegue cobrir? Onde tem o laranja ele não consegue cobrir. Consegue jogar um pouquinho aqui em cima mas cobrir de verdade não consegue. bom, vamos continuar aqui jogando um pouquinho em cima e tentando fazer um formato um pouco mais redondinho nelas, tá? Sempre que você tiver a oportunidade de fazê-la um pouco mais arredondada para não apoiar Essas partes aqui tem luz Porém é mais fraco mesmo Porque aí já está na sombra Do resto do IP O IP Aqui onde o fundo está mais escuro É bem mais fácil de colocar Essa luz Por exemplo aqui mesmo Deixa eu pegar mais tinta aqui Tem pouca tinta no meu pincel Aqui mesmo onde o fundo é mais escuro A luz pega com mais facilidade Porque tem um contraste aqui nas cores Aqui em cima onde o céu está muito forte É mais difícil a gente conseguir fazer esse contraste E aí 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 Pode fazer um pouco de luz lá atrás também Fica bom Aqui assim já aqui na frente Tem um pouco de luz aqui lá atrás E aí E aí E aí E aí E aí Também tem um aqui Bom Está ganhando bastante vida Fazendo a luz dele Também E aí 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 Amém. 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 Tem um aqui mais na frente, né? Tem alguns também. Agora eu vou tentar fazer uma coisa aqui. Vou pegar um pouquinho do amarelo. Com um pouquinho de branco de titânio nele. Um pouquinho mais de amarelo. Já sobrou um pouco mais claro aqui. Vou lavar meu pincel. Vou tentar trazer essa cor mais clara ainda na parte superior. Agora tem que fazer com mais calma mesmo, tá? Agora a gente vai fazer mais ainda aquele formato. Formato mais arredondadinho aqui em cima. Vou fazer em alguns locais aqui também assim. Vou pegar mais aqui. Vou pegar logo tudo aqui pra minha espátula pra ficar mais fácil. Aqui do lado esquerdo eu vou dar mais prioridade também pra essa cor mais clara. Aqui do lado esquerdo a cor que ela está mais vinda tá mais forte. Pessoal, é muito importante deixar uns espaços, deixar aquela tinta meio laranjada aparecer. Porque ela faz a sombra. Não vai ficar só uma coisa manchada aqui sem sentido nenhum. Então é importante a gente deixar ela aparecer, tá? Vou pegar aqui um pouquinho mais aqui de amarelo e colocar um pouquinho de branco. Coloquei menos um pouquinho de branco agora do que da outra vez. Vamos só fazer mais algumas luz aqui. Em alguns locais só, tá pessoal? Não precisa passar essa luz em cima de todos os locais não. Não precisa passar essa luz em cima de todos os locais. Continua colocando um pouco mais do lado esquerdo que é onde tem a luz mais forte. Pronto. Peguei aqui o amarelo puro. Vou colocar um pouco de luz aqui em alguns locais. Nem tinha a sombra não, mas coloquei um pouco de luz. Vou colocar um pouco mais de luz aqui neles. Pronto. Isso aqui foi só pra cobrir um pouco de espaço aqui. Tá meio aberto. Vou colocar um pouco mais. Logo aqui. Mais aqui também. Tá bom. Só que aí eu vou colocar um pouquinho de sombra, né? Fiz um caminho inverso. Coloquei primeiro a luz e agora eu tô colocando a sombra. Pra não deixar ele solto e sem sentido assim. A sombra tá aí, tá ok. E é isso aí, pessoal. Finalizamos o nosso IP, que era o último detalhe aqui que faltava da nossa tela. Não para esse vídeo ainda. A gente vai fazer um detalhezinho aqui ainda na pastagem. Pra esse IP não ficar parecendo que ele foi colocado, tipo, bem sem sentido aí. E eu quero dar um recado pra vocês, né? Que eu já tinha mencionado. Um recado aqui no final. Então, acompanhe o restinho desse vídeo. A gente vai finalizar isso aqui. Eu vou aproveitar pra fazer um pouco de capim aqui em alguma parte da estrada aqui embaixo. Que eu falei pra vocês que eu ia fazer e não tinha feito ainda. Então, vamos lá. Aqui a gente vai fazer simplesmente uma cor aqui pro capim, uma cor clara. Vai pegar o amarelo de cadmium. Vai pegar o azul ultramar. Mais amarelo de cadmium aqui. Deixa eu ver se tá a próxima cor que a gente usou. Vou colocar um pouquinho de sombra queimada nela. Mais amarelo de cadmium. Tá ok. Vou limpar meu pincel. Pincel limpo. Vou pegar aqui um pouquinho. Só pra dar um efeito aqui de capim. Deixar esse pé mais real aqui atrás. Posso até pegar um pouquinho dessa cor aqui mais clara também. Pra ajudar no brilho aqui na frente do pé dele. Tá ok. A sombra aqui, essa parte eu não vou mexer. Vou pegar um pouquinho aqui dela. Vou pegar ela só agora. E vou abaixar aqui pra estrada. Pra gente finalizar esse detalhezinho que ficou. Abaixei aqui pra estrada. Aqui ó. A gente pode fazer algum capim. Só que por aí vai ter que fazer uma cor um pouco mais escura. Vou pegar aqui metade dessa cor. Vou colocar bastante sombra queimada. E preto cromático. Vamos deixar uma cor bem escura. Ok. Vou colocar um pouquinho de óleo de linhaça. Aqui. Só um pouquinho. Espátula limpa. Pega um pouquinho aqui a pontinha da espátula. Coloca aqui. Mais do que o suficiente. Vou pegar aqui da própria espátula. Esse verde mais escuro. Em alguns locais aqui. Fazer. Uns risquinhos assim. Pode fazer até com mais calma. Defirem. Não precisa fazer na estrada toda. Só em algumas partes. Principalmente aqui mais pérper. Agora a gente pega essa cor aqui mais clara Pode até misturar ela com essa daqui Faz outros aqui pra parecer que Tem luz aqui também, né? Detalhezinho mínimo aqui mesmo Só pra finalizar isso aqui Já tá bom Vou colocar um pouquinho aqui dentro da estrada Um pouquinho de luz também, ok Prontinho, vamos olhar como é que ficou nossa tela? Prontinho pessoal, nossa tela tá pronta Finalizada agora Só falta o que? Você assinar a sua tela Você pode assinar ela aqui, vai ficar um pouco mais escondido Você pode assinar ela aqui, vai ficar um pouco mais aparente Tá ok? Onde você preferir assinar a sua tela agora Espero realmente que você tenha gostado de acompanhar a gente aqui na pintura dessa tela Olha só, uma paisagem bem bonita Ah, eu tenho uma coisa pra te falar Então vamos lá Pessoal, chegamos ao final dessa aula E com isso, chegamos ao final do mini curso Eu queria agradecer de verdade você que participou aqui do mini curso Vou colocar aqui na tela A nossa tela aqui que a gente pintou Eu queria agradecer de verdade você que participou Foi muito importante pra mim Ver o engajamento de vocês aqui no decorrer do mini curso Pra quem não sabe, eu tenho um curso de pintura que é pago É um curso completo com muitas, mais de 70 aulas eu acho Eu acho porque eu adicionei muitas aulas esses dias Então tem bastante coisa E assim, ter a experiência de fazer esse mini curso aqui gratuito Foi uma coisa muito gratificante pra mim Porque eu vi a quantidade de pessoas que eu consegui ajudar Nesse prazo aqui, que eu não sei se tem um mês Não sei quanto tempo a gente começou a lançar o mini curso Então ver a quantidade de pessoas que aprenderam a pintar Que resolveram voltar a pintar Que realmente fizeram alguma coisa Tipo assim, utilizaram isso aqui pra fazer alguma coisa boa Eu realmente fico muito feliz e agradeço muito a você Como eu mencionei no início do vídeo Eu vou explicar aqui agora como você faz Pra me mandar a foto da sua pintura Pra eu poder avaliar E quem quiser conhecer o curso pago também Eu vou explicar E eu vou fazer isso a partir de agora Então, você que não tem interesse em uma dessas coisas Eu agradeço você por ter vindo até aqui Por ter aprendido Por ter participado do mini curso Te convido a assistir os outros vídeos do canal E você que tem interesse em saber Sobre essas duas coisas que eu tô falando Continue aqui comigo Que agora essa parte é específica pra você Bom, vamos lá Como você faz pra me enviar A foto aqui da pintura Pra me avaliar Eu tinha pensado em fazer isso por e-mail Alguma coisa assim, mais formal Mas não precisa de tanta coisa Eu resolvi fazer o seguinte Você vai entrar no meu Instagram Que é esse aqui que tá na tela Ele está sempre no final dos vídeos Lá na descrição, lá embaixo Você pode acessar lá também Você vai me seguir lá E vai mandar um direct Lá pra mim Com a foto da pintura do seu quadro Tira uma foto Tenta pegar uma iluminação boa Uma foto bem visível E só me manda e fala assim Oi, eu participei do mini curso Eu queria que você avaliasse o meu quadro Eu participei do mini curso Eu queria que você desse uma olhada na minha tela Alguma coisa do tipo Só me manda lá a foto E me fala o que você quer, né? Que eu vou avaliar pra você E vou te responder, tá bom? E a segunda coisa que eu ia te falar Era sobre o curso de pintura completo Pra você que quer se aprofundar realmente Nesse universo da pintura de paisagem Esse curso, ele conta com... Eu não vou te falar o número de aulas aqui exato Porque igual eu falei Eu tô postando algumas aulas novas Mas já deve estar em torno de 70 aulas Nesse curso eu te mostro tudo Sobre os materiais Tinta a óleo Pincéis Midions Tudo Composição Tudo mesmo Te mostro como eu faço pra desenhar minhas telas Como eu monto minhas composições Algumas regras e algumas coisas que eu uso Pra poder deixá-la de uma forma mais bonita Eu também mostro o principal Uma das coisas que eu considero principais na pintura Que é as cores e a luz Então eu te mostro as estratégias de cores E as estratégias de luz Que fazem com que as pessoas tenham várias sensações A olhar pra sua pintura Ele prende a pessoa E leva as pessoas pra dentro da sua tela E também você vai ter as videoaulas passo a passo De três telas que já estão inclusas no curso Assim que você faz a compra Já tem as três telas disponíveis Que é essa tela aqui Que tem essa água com reflexo e transparência Um efeito muito bonito Eu gosto bastante dessa tela E esse efeito de água é realmente uma coisa muito boa De você fazer quando você vê ela pronta A segunda é essa tela aqui Que tem uma situação que eu acho muito desafiadora Que é você trabalhar com as cores quentes dessa forma Em contraste com cores frias E também nessa situação onde elas estão bem neutras Eu gosto muito desse estilo de pintura Eu acho que você vai gostar muito de fazer ela também Temos também esse pôr do sol aqui Que tem o passo a passo com todas as aulas Pra você aprender a pintar ele comigo também Olha só o efeito da luz Tudo isso você vai aprender nesse passo a passo E de bônus você vai ganhar as aulas dessa tela aqui Que vai ser liberado pra você Depois de um prazo, após você iniciar o curso Ela vai ser liberada pra você todas as aulas também Se você ficou interessado e quer conhecer Mesmo que você não tenha a intenção de comprar agora Te convido pra entrar no primeiro link Aqui na descrição desse vídeo Vai ter o curso de pintura de paisagem a óleo E o link aqui embaixo Clica lá Vai ter uma página Que é a página do meu curso Assiste o vídeo que tá lá Pra vocês conhecerem melhor o curso Dá uma olhada na página Ver o que vocês acham Talvez algum dia vocês tenham interesse em fazer ele Pra se aprofundar um pouco mais Ou talvez até agora mesmo Dependendo da sua situação Talvez você queira fazer agora E é só isso mesmo, tá? Eu queria agradecer muito Você que ficou até o final desse vídeo Ah, e aproveitando que você ficou até aqui Eu vou dar um recado aqui Só pra quem ficou até o final Esse ano Eu ainda não sei exatamente o mês Mas eu acho que ali pro mês de julho A gente vai ter outro mini curso aqui no canal, tá bom? Mas só vocês que ficaram até o final Que estão sabendo Eu vou ficando por aqui agora Eu desejo vocês uma boa semana Boas pinturas Melhoras, né? Pro nosso Brasil Que a situação não tá fácil No momento atual, né? Pra quem não sabe A gente tá no meio da pandemia Do coronavírus Inclusive foi um dos motivos De eu fazer esse mini curso Foi porque as pessoas não Estão, a maior Boa parte das pessoas Estão em casa, né? Não podem sair Talvez querem aprender Alguma coisa nova E não tem condição De comprar um curso pago Por isso que a gente fez Esse mini curso aqui gratuito Muito obrigado E tchau, tchau